Confira as ofertas do supermercado Querência nesta sexta-feira. Alcatra bovina com osso, 18,95 kg. Paleta suína com pele resfriada, 5,95 kg. Costela grossa bovina, 9,98 kg. Linguiça suína nobre, o pacote com 1 kg, 10,98 kg. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, 4,99 kg. Maçã importada, 4,98 kg. Melão espanhol, 1,95 kg. Ovos vermelhos, 2,98 a dúzia. Cerveja local, latão, 473 ml, 1,87. Leite piracanjuba, 1 litro, 1,79. Creme de leite Aurora, 200 gramas, 0,99. Panetone de luca, caixa com 400 gramas, frutas e chocolate, 5,98. Refri Coca-Cola, 2 litros, 4,98. Essas e outras promoções exclusivas você só encontra no Querência nesta sexta-feira.